Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje neste vídeo eu vou mostrar pra vocês a história de Sandro Lúcio Mas onde é o assunto eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal Ativar o sininho de notificações e deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações Lembrando a todos vocês que eu iniciei essa série aqui no canal falando sobre histórias Recentemente eu trouxe a história de um dos maiores cantores de forró romântico da nossa Bahia Que foi a história de Robério e seus teclados Caso você não viu este vídeo eu vou deixar o link aqui em cima no card E também eu vou deixar no final deste vídeo pra você ir lá e dar aquela velha conferida Mas enfim, vamos ver um pouco da história de Sandro Lúcio Embora o gênero brega, hoje não está em evidência Porém esse estilo musical já foi um dos maiores do Brasil E através dele surgiram outros gêneros musicais que hoje tinham sucesso nacional Temos como um grande exemplo o Arrocha E hoje nós vamos falar um pouco da história de um dos grandes nomes que fez sucesso nesse segmento Manuel Rocha da Silva, popularmente conhecido como Sandro Lúcio Nasceu na cidade de São Mateus no Espírito Santo Porém, logo criança mudou-se para Guatemi no estado de Mato Grosso Com seus pais e seus irmãos Onde lá passou toda sua infância e adolescência Nessa época como seus pais moravam na zona rural Ele ajudava seus pais na roça para ajudar a suprir com as necessidades de dentro de casa E justamente na região centro-oeste, Sandro Lúcio começou seus primeiros passos na música Inspirado em grandes nomes da música sertaneja da época Espelhado no trio Parada Dura Ele juntamente com seus irmãos Mateus e Moacir Montaram um trio chamado Papagaio, Periquito e Mangabão No trio, Sandro Lúcio era Mangabão O trio fez sua primeira apresentação no dia 26 de junho de 1971 Na rádio Betanife de Rondonópolis Logo depois Moacir saiu do grupo Então ele com seu irmão Mateus passaram a ser chamados de Papagaio e Periquito Sou um homem feliz porque tenho alguém que me adora Tenho saudade da minha mãe querida Eu não pensava sofrer tanto em minha vida Onde ficaram cerca de 11 a 12 anos juntos E se tornaram bastante conhecidos em sua região Talvez uma das grandes dúvidas sua nesse momento é Os irmãos dele para onde foram? Segundo informações, na época Moacir quis parar de cantar E Mateus seguiu carreira solo assim como Sandro Lúcio Como falei, a dupla ficou cerca de 11 a 12 anos juntos E no ano de 1982 chegou o fim Foi então que Manuel Rocha da Silva passou a estudar o mercado e procurar um nome artístico Então foi a partir daí que surgiu Sandro Lúcio E no ano de 1983 com a ajuda de Almir Moreira ele montou seu repertório E no ano de 1984 ele iniciou a tão sonhada carreira solo E muito diferente do sertanejo que ele cantava Dessa vez optou por cantar música brega Não só cantar, como logo mais ele iria revolucionar o movimento Seu primeiro LP foi intitulado como Camisola Na época o álbum fez um grande sucesso mostrando ali seu grande potencial artístico E sua grande potência vocal Nessa época o sucesso do cantor foi tão grande que fez com que Ele participasse de inúmeros programas de rádio e televisão Viajando assim para todo o país Já no ano de 1987 ele ganhou seu primeiro disco de ouro Uma grande conquista na vida do cantor Que até então vinha de um trio e uma dupla mal sucedida digamos de passagem E em carreira solo logo nos primeiros anos já conquistou seu primeiro disco de ouro Embora o cantor ser de espírito santo e passar toda sua infância e iniciar sua carreira no centro-oeste Nos anos 90 ele teve uma leve queda Ainda foi quando Sandro Lúcio resolveu mudar para a Bahia mais precisamente para a cidade de Itamaraju Nessa época ele passou a ser empresariado pelo empresário musical Haroldo Neves Dono da Haroldo Neves Produções que era especialista em shows na região nordeste do país Então sua carreira no início dos anos 2000 explodiu nos estados da Bahia e Maranhão Nessa época ele chegou a fazer mais de 300 shows por ano Um grande marco para o meio artístico E as músicas Laço Aberto, Amor Pula a Janela, Mandiocal fizeram um grande sucesso no norte e nordeste do país O amor é um laço aberto, muito perto, tiro certo Esperando alguém cair e no tiro se ferido Eu tinha dinheiro, ela estava comigo Mas o dinheiro acabou Pra o meu castigo Quando a madeira quebrou Eu pulei o muro e caí no mandiocal Você põe um tiro certo Foi a bala da paixão Você põe um laço aberto E laçou meu coração Dessa vez Assisto uma novela e esqueço o futebol Eu arrumo a cama Coloco o lençol Sendo assim, antes dos anos 2000 Ele fez sucesso na região sul, sudeste, centro-oeste do país E depois dos anos 2000, norte e nordeste E a partir dali, Sandro Lúcio já se tornava um dos grandes nomes da música brega do país Em 2007, ele gravou seu primeiro DVD na cidade que lhe abraçou na Bahia E Itamara Júlio Pedir pros religiosos me ensinar uma oração Pra quando eu chegar em casa, espantar esse bichão Tranca a porta e acha nela Eu não suporto a solidão Manda esse homem embora Mete o pé na bunda dele Mulher precisa de carinho Mulher precisa de calor E ao longo de sua trajetória Sandro Lúcio emplacou inúmeros sucessos Como mete o pé na bunda dele Laço aberto Já não gosta mais de mim Voltando pra casa Pô amor Coração bandido Amor pulou a janela Dessa vez Quem sou eu pra ser seu dono? O outro Cuida de você pra mim Mentiroso Mandiocal A rua em que você morava Divisão de bens Mestre de obras Minha Paloma Assombração Desilusão Tiro certo Amor de mãe Homem de pedra Carta anônima Bote da jararaca Manda esse homem trabalhar Correndo no mandiocal Lição errada Dama de vermelho Dói demais Falando com ciúme Amor perigoso Mulher precisa de carinho E várias outras que supostamente você conhece E ao longo de sua carreira Sandro Lúcio emplacou inúmeros sucessos e marcou seu nome no livro da música popular brasileira Como vocês viram no início ele fez sucesso no sul, sudeste e centro-oeste Posteriormente depois dos anos 2000 ele emplacou inúmeros sucessos nas regiões nordeste mais precisamente na Bahia e no Maranhão Sendo assim Sandro Lúcio ao longo de sua carreira ganhou todas as regiões do Brasil Mas comente aqui embaixo desde quando você ouve Sandro Lúcio E se você hoje em dia ainda ouve esse grande ícone da música brasileira Pois é, você acabou de assistir um pouco da história de Sandro Lúcio Espero que você tenha gostado desse vídeo Se você gostou é só se inscrever no nosso canal Ativar o sininho de notificações E deixar o seu like para você ser lembrado Toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Bom gente, muito obrigado e espero vocês no próximo Tchau 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 Tchau